Olá, eu sou Patrícia Bassos e está começando mais um Mundo Animal. Aqui na TV Mundo, a TV da Nova Era. Hoje nós vamos falar sobre um animal lindo, que é o cavalo, e vamos falar um pouquinho mais sobre uma área de atuação do cavalo, que é a equitação, a equitação esportiva, o hipismo. Vamos falar um pouquinho mais, vamos conhecer um pouquinho das raças dos cavalos, vamos ver como é esse tipo de trabalho deles. Como eu havia dito, nós estamos aqui no Aras Cantareira, e eu estou aqui com o Júnior, que é o administrador, ele é ginete aqui no Aras, e ele vai nos falar um pouquinho mais assim, como começou o Aras, de onde surgiu a ideia de ter o Aras, e um pouco mais de tudo sobre os bichos que estão aqui no Aras, como é que funciona e tudo mais. Inicialmente, Júnior, prazer, viu? Eu queria saber assim, como que começou o Aras? Então, o Aras começou com um cavalo, que ele está aí até hoje, uma paixão que o proprietário tem pelos animais, o Paulo Skrobak, e aí foi ficando sério, foi aumentando o cocheiro, aumentando, foi ficando sério, e aí ele decidiu criar cavalo, e começou a criação hoje, já faz 19 anos, como eu já tinha dito, que ele cria, já tem a marca dele, e já faz algum tempo que começou a trabalhar com aulas, com vendas, compra e venda de cavalos, cavalos de criação nossa mesmo, a gente continua vendendo, também tem os passeios, a gente sai na trilha, final de semana, tem o restaurante e várias outras... Atividades que oferece aqui dentro do Aras. Então, assim, deixa eu, vamos lá. A gente, eu falei na chamada, sobre a equitação, né? Então, assim, existe uma variedade dentro da equitação. Será que você podia falar um pouquinho pra mim sobre essa variedade? Claro. Os animais, cada animal serve, tem uma serventia, tem animal que é bom no adestramento clássico, que é o que a gente faz, tem animal que é bom pra equitação de trabalho, outras raças vai pra corrida, o salto, o BH pro salto, até o lusitano também salta, é um cavalo mais pro esporte mesmo, mesmo lusitano, pro esporte, pra lazer, tem o BH, que a gente trabalha também, e faz o adestramento também. Então, tem cavalo quarto de milha, trabalha com rédeas, cavalo crioulo, trabalha também com rédea, com equitação. Então, assim, há diversas raças de cavalo, que são diversas, com diversos tipos de atuação, com diversas atuações, né? Agora, aqui, com relação à equitação, existe, eu sei que tem equitação, que é aquela clássica, só do passo, do trote, do galope, e tem a equitação esportiva, daria pra você definir um pouquinho o que é cada uma dessas pra gente? Claro. A equitação clássica seria a montaria inglesa, né? Que é o piaf, passagem, trote alongado, galope alongado, galope reunido, cada, assim, a pista, cada ponto da pista tem letras, e cada letra daquela vem uma reprise, e cada letra daquela a gente faz um exercício diferente. Tipo um comando diferente, no qual o animal responde com uma pisada diferente, com um passo diferente e tudo mais. Ah, legal! Tá, isso na equitação clássica? Isso no clássico. Daí tem mais? Tem, a equitação, que é a equitação fundamental, que a gente disse que é o passo, trote e galope. Básico? Básico e correto. Quanto mais correto, você pedir o galope, o cavalo sai no galope no momento certo, pedir o trote, o cavalo vem pro trote no momento certo. Essa é a equitação básica, mas correta. Então, assim, por exemplo, se fosse uma competição, a partir do momento que fica quase uma sintonia, imperceptível, que a pessoa pediu um negócio, o cavalo já faz, e fica aquela coisa limpa, bonita, então é melhor, seria o melhor. São pontuações, porcentagens de equitação, de perfeição. E tem a esportiva que você falou, que são saltos, esse tipo de coisa? Então, todas essas também são esportivas. Ah, entendi. Então é definido como esportiva também. Também, mas são níveis diferentes. Cada uma tem preliminário, alimentar, média 1, média 2, São Jorge, grande prêmio. Cada um em uma categoria. Bem complexo, assim. E quando a gente põe um animal para salto, como é que é definido o nome dessa atividade? Então, isso seria o hipismo, né? Hipismo, propriamente dito. Então o salto fica na categoria do hipismo. O hipismo. Aqui vocês treinam também, salto? Não, a gente trabalha mais com adestramento e equitação de trabalho. Ah, legal. Mais equitação e adestramento. Isso. Ah, legal. É bem interessante. E quais as raças que vocês mais criam aqui, de criação de vocês? A gente só cria lusitano. Só lusitano. Só lusitano. Mas dentro daqui do Aras, dentro do local, tem outras raças mais de cliente. Não que são vocês que criam. Não, a gente só cria lusitano. Os clientes têm várias raças de cavalo de cliente e um gosta mais de uma raça, o outro gosta da outra. A gente tem o sistema de hotelaria e daí os clientes trazem cavalo de variadas raças e a gente trabalha com isso também. Então, assim, vamos ver se eu entendi direito. vocês trabalham aqui, vocês criam o cavalo lusitano, que é um cavalo indicado para o tipo de serviço que vocês também dão aula aqui, que é a equitação. O adestramento. E o adestramento e tudo mais. Então, é aquela que você falou que é uma clássica, que é a inglesa clássica, que são os estilos de equitação de passo, de trote, de mudança. Então, basicamente, é isso? Isso. Ah, então, é uma outra coisa que você falou também. Então, o aras, então, ele presta serviço para pessoas que vêm procurá-los com outras raças também. E vocês dão aula para uma pessoa no cavalo dela? Claro. No cavalo dela? Desde que o cavalo dela sirva para o que a gente faz aqui. Ah, entendi. Se a pessoa tem um cavalo lusitano, ela vai fazer a aula com o cavalo dela. Se a pessoa tem um cavalo de outra raça, que é um marchador, por exemplo, um cavalo marchador já não faz esse trabalho. Um árabe, um puro sangue inglês. Então, aí vocês vêm, se ele tem aptidão para o trabalho que vocês ensinam aqui, então pode vir. Isso, pode vir. Então, se tiver uma pessoa que está nos assistindo e que tiver um cavalo que se enquadra nas características do Serviço da Equitação e quiser trazer para o Aras para trabalhar com vocês, adestrar com vocês e tudo mais, pode. Sem problema. Então tá, ó pessoal, já está dado aí um recadinho aqui do Aras Cantareira, né? Daqui um pouco voltamos com mais Mundo de Animal para vocês.